Bom dia pessoal, estou aqui no posto na Regis, vi que tem um pessoal que está fazendo um check-up, isso é muito importante. Chegar aqui para conferir, está a PRF, auxiliamos, a gente tem médicos, enfermeiros, é um ponto de apoio que eles fizeram. Nessa época tão de preocupações com a saúde, é muito importante. Ali ficou o caminhão bem estacionadinho, estou indo lá, vou botar a máscara, vou botar a máscara para que não tenha problemas. Agora vai ter um pessoal perguntando aqui, vamos fazer umas perguntas, que é o natural necessário. Pode, pode, pode. Eu tenho um canal por isso que é dos caminhoneiros, né? Qual é a cidade? 51. É uma companhia? Não, outra vez. Por favor? Polícia? Qual é o seu estado? É, no Grande Sul. Não. É, eu não sei se o menino é da história que você mora em cima do tempo? Febre? Não, não, não. Não, não. Não, não. Você tem que ser mal? Não. Diabetes? Não, não, não. Algum problema no coração? Não, não, não. É? Tem um monte de doença? Não, não. Não, não. Não. Uma? Não. Se pudesse se inscrever com ninguém, eu vou falar. Não, não. É uma coisa que já tava pra ser, já tava, nas estrelas, já tava escrito, né? Escrito porque as pessoas estão abusando a alimentação, abusando e tudo, então assim, não tão se cuidando mais. uma bactéria ia, ou um vírus ia se instalar, por uma falta de higiene, muitas coisas erradas, né? Aham. Então, tava, uma hora tinha que aparecer isso aí. Já disse qual a palavra? Pequinha que você vai querer nos ver, assim. Ahn... Falta de cuidados. Falta de cuidados? É, falta de cuidados. Falta de cuidados. Falta de cuidados, tá? É. Quanto horas faz o dirigir? De horas de... De trabalho? De 8 horas, né? É o que eu quero, assim, sabe? Eu sinto que eu tô bem pra ir, mas eu não exagero, eu durmo à noite. Eu sempre durmo à noite. Só se estiver carregando, mas no outro dia também não sou exigida andar. Eu durmo a hora que eu quiser, agora também. Então tá. Então tá. Então tá. Obrigada. Olha só, foi uma entrevista dela ali, para o que ele não quer. E agora aqui eu vou apertar. Olá. Oi, Moçada. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Seiscentos e vinte. Seiscentos e vinte. Seiscentos e vinte. Um sete sete. Quatrocentos e oitenta. Quatrocentos e oitenta. E oitenta. Sete doze. Motorista de Juventus? Isso. Seu nome é? Cleusa Ximendes. Ximendes com X. Cleusa, qual é o nascimento? Vinte e cinco do dois do meia nove. Seu telefone com DVD? Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro. Diz aí. Ele vai dizer ali quando troquei o chip. Claro. Até amanhã. Seu telefone com o chip. Não lembro do nome. Aí meu copiloto vai... O que é o? 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 Vamos... Vamos veris ao vorne do outro. Mas vão ter todo esse ano assim, vocês vão pular de pôr eu. Mas vai ter aqui na Ré. Isso, tá bom? Foi bom. É bom, ótimo. Eu não precisava né? É. Vou só chamar lá porque a moça vai fazer outro vídeo, tá bom? Obrigada. Agora? Aqui? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não. Não. Vou tirar a boca. Vou tirar a boca. Ah, por favor. Achei ele. Ui, ficou com o ciúme. Vai até aqui. Será que dá aqui? Sim. Tá. Vamos ver aqui, pessoal. Veio um kit aqui que você escutou. É muito bom. Tem que ter mais lugares mais seguidos, né? Já nem a gente sabe como é que tá a saúde. Aí a gente disse que não tem, mas vai que mudou alguma coisa, né? Agora me falta o braço aqui. link pra aí. Vou mostrar pra vocês o que você vai ficar na rua. É muito bom. E aí? Não dá pra ver. Não dá pra ver só. É muito bom. É muito bom. É muito bom, não dá pra ver. É muito bom. É muito bom. E agora eu vou treinar. Pode, mas tem que tentar um pouco, porque está afirmado, porque não faz grande. Não, vou levar um picadinho, não, vou levar um picadinho, pode chorar? Oi? É uma live ou um vídeo? Oi. E aí? Bem doeu, achei que a gente me escarapeia e não doeu. O que que é? É uma live ou é um vídeo? É um vídeo, porque eu tenho um canal dos caminhoneiros. A moça não quis, né? Fiquei com medo de filmar. Dá uma olhadinha lá, Cleusa Ximêndez. Eu vou treinar motoristas mulheres e homens, de graça. Quem quer ser motorista, largar de... Tá bom? Não, não quis, mas é normal para quem tomou café. Ah, tomei café doce. Pode pegar o lugarzinho? Pode. E ela me furou o dedo uma vez. É só uma picadinha. Quanto dá, meu? R$115,00. R$115,00? Acho que é porque eu tomei café cedo, né? Então dá obrigada. Dá uma olhada lá depois. Não, é um vídeo para o canal. Qual o nome de vocês? R$115,00. Olha lá, depois eu mostro para vocês. Que bom, né? A outra não tinha o estilo de gravar. Vou lá. Ela furou meu dedo. Não, não. A Cleusa já tomou a vacina. Ela é clipe de ano. Já, mas eu... Ui, tu me foi. Sua amiga não tem sentido. Ah, eu achei que tu ia treinar comigo. Vou treinar motoristas, né? Já, mas eu não tenho nada de carteirinha aqui comigo. Já, já, já. E quantos anos já tem? R$51,00. Ah, então tá liberado. Ah, tá. Ah, eu queria fazer vacina aqui. Ah, cara. Acabei, acabei. Ah, obrigada. Ah, é. Tô assim, assim, ó. Tá sabendo da escolinha que eu tô fazendo, né? Não vi. Eu vou parar de trabalhar. Eu vou botar de graça pras mulheres com homens. É? Vai ter alojamento, ok? Ah, tá com seu caminhão. Tá lá, tá lá. Eu vou lá depois. Que bom. A hora que você sai. Você tá saindo já. Eu vou... Não sei se já é o último aqui sem passarinho. É. Eu quero bater uma ponte a você e o pessoal soar. Tá, obrigada. Vamos lá depois lá no caminhão, então. Você me avisaram que você te vai sair. Tá, eu te espero depois. Tchau, tchau. E aqui o pessoal na TV. Olha só. Eu percebi uma picada no teto. Olha só. Deixa eu passar por aqui. Eles estão filmando. Vem? Não. Né? Olha só. Olha só. Olha só. Boa estrutura. Oi. A gente tem algumas imagens da senhora sendo atendida aqui no Poço. E a gente tá fazendo um vídeo pra Ipiranga. Tá. Esse vídeo vai ficar lá nas redes sociais. Facebook, Youtube. Eu preciso de uma autorização de imagem da senhora, pra você poder aparecer. Você pode assistir também. Por favor. Eu tenho um canal também, eu ensino o trem no motorista. Eu vou botar uma escolinha de graça. Mais famosa ainda. Aqui? Pode botar o nome da senhora. Todo completo, como é no ERG. O número do ERG, se não lembrar qual decisão será essa. Porque eu não sei o meu. E agora? Telefone. Ah, telefone eu já te digo. Agora meu copiloto sabe, meu telefone troquei o chip. Também pode ser a assinatura. Tu quer meu nome legível ali ou não? Quer meu nome legível? Não, porque na verdade a gente não vai... Creuza. Pode ser Creuza. Aqui eu ponho a data e o nome do seu canal para a gente dar uma olhada depois. É, Creuza Ximendes. Ótimo. Eu treino motoristas. Ótimo, Creuza Ximendes. Com X, né? Eu vou botar aqui. Como é que se vê lá? Só para a gente procurar depois. Tá. Que lindo esse. Ótimo. Tá? Procura depois. Muito obrigado. O pessoal que quiser treinar de graça, vou dar treinamento. Ótimo. Tá? Muito obrigado. Olha aí, pessoal. Olha só o que está acontecendo. Olha o caminhão. Que lindo, ó. Que lindo, que lindo, que lindo o caminhão. Olha só. Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Então vou terminar aqui e depois eu faço mais. Muito lindo. Achei em campeonato, algumas vezes. A PRF ali também auxiliando, ó. Auxiliando. E aqui, o caminhão. O Caminhão da... O 460, muito lindo. Muito lindo, bem cuidadinho. Aqui também a caminhão da... Muito lindo mesmo. Obrigada pessoal, obrigado. Até depois eu tenho mais que ir. Obrigado. Obrigado. Olha o pessoal ali, olha, se vocês olharem aqui, fica pressando. Então, para você ver aí. Pedro, tem um telefone com ele, né? Pode, vamos lá. A gente só vai parar para fazer isso, né? Para ganhar um vídeo. Isso é importante porque nós que vivemos num meio bom e vigente, então a gente tem que saber também como é que está a nossa saúde, como é que está a nossa saúde. Porque num lugar assim, o certo seria em todas as empresas, todos os postos, todos os postos, todos os postos. Daí já fica sabendo se a gente está precisando de um médico mais especializado. Se a gente quer ir para o hospital alguma coisa, já fica sabendo. Então, são as coisas básicas que fazem falta, né? Eu vou ter que ir para o hospital. Então, tem que ir assim. Tudo a gente consiga. A gente consiga aqui. Porque a gente tem que ir para o hospital, né? Agora, dá uma pausa. Tchau. Tchau.